Más notícias para o Lula. Os petistas não conseguem conter as lágrimas. Eles estão perdidos com medo, porque o Lula não consegue cumprir nenhuma de suas promessas. Cadê a picanha? Cadê a cerveja? Cadê os benefícios? Cadê o trabalho? Nada que Lula prometeu tem acontecido. A única coisa que realmente tem acontecido é taxade. Taxando e taxando tudo. E os pobres cada vez pagando mais impostos. Está um absurdo total. Os petistas sabem que a situação está difícil para eles. Os petistas sabem que esse ano vai ser um ano muito difícil, porque eles vão apanhar demais com a situação política brasileira. E lembrando a você que é um ano de eleição. Vamos falar de tudo isso hoje. Então esteja conosco. Meu nome é Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Pega um lencinho para qualquer petista. Todo petista com um lencinho vermelho para chorar. Porque esse ano ele não teve a picanha. Talvez a picanha sem o Anha. Porque realmente foi isso que o petista recebeu esse ano. Teve um Natal horrível. O petista teve um Natal chorando. E o ano que vem, esse ano que começa agora, será muito mais complicado para eles. Compartilhe aí com seus amigos. Joga no grupo do WhatsApp, no Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para mostrar o que está acontecendo no nosso Brasil. Primeiramente, galera, eu quero mostrar a frustração do povo brasileiro. A frustração da polícia. A polícia que o petista, o cara de esquerda, tanto odeia. Às vezes eu penso... Eu vi umas reportagens essa semana onde o pessoal do PSOL foi roubado. E aí eles estavam chorando porque foram roubados. Aquela ironia do destino. Aquele pessoal que protege bandido reclamando quando são roubados. Você pensa, foi roubo ou foi uma distribuição amigável? Distribuição de renda. Não entendemos. Mas a polícia brasileira, que é uma ótima polícia, diga-se de passagem, que o PT sempre critica, sempre ataca, eles têm uma frustração, têm uma raiva. E qual é a raiva? O problema não é que a polícia não prende. O problema é que nós temos uma justiça que não funciona no Brasil. Olha só a revolta. Eu acho que essa aqui seria a revolta de todo brasileiro. Vamos pegar isso aqui para mostrar para você? Olha isso aqui, se não é a revolta de todos nós. Vamos lá. Olha isso aqui. Peraí, que eu não sei o que aconteceu aqui. Peraí. Peraí, 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 meu filho, peraí. Volta, 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 volta. Olha só, vamos lá. Vou mostrar agora um discurso que você já ouviu, mas não desse jeito, na forma de um desabarro. Desabarro. O secretário de segurança de São Paulo que acusa diretamente o Poder Judiciário pela escalada da criminalidade. A gente tem dificuldade em prender quadrilhas, em prender criminosos. A gente tem dificuldade com a reincidência criminal. É normal, será um país que prende 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave? É normal prender pela 30ª vez o indivíduo com fuzil? Tentou assaltar uma lotérica, um carro forte, e tinha mais de 99 anos de prisão a ser cumpridas? É normal o indivíduo que pertence à maior facção criminosa do Brasil sair pela porta da frente? É normal ter alguém que estava preso há dois anos atrás e estar na presidência da República? É normal? A prisão de uma corte suprema? É a pergunta que eu faço para vocês. Como vocês acham que se sente um policial quando aborda um indivíduo e fala assim, Olha, eu tenho oito passagens pelo crime de Volvo. Então, a dificuldade nossa... Como que a gente sente quando a gente sabe que uma pessoa foi presa na primeira, condenada na primeira, segunda e terceira instância por corrupção e hoje é presidente? Como que o povo sente? Ao contrário, a gente ama ser policial. Só que o nosso país é um país que não tem lei adequada para poder que fosse. Olha, vamos para um exemplo de bandido que é preso e depois solto. Sem longe, ontem foi para a cadeia o assassino de um policial executado dentro de um supermercado. O bandido que apertou o gatilho já tinha sido preso quatro vezes. Outro exemplo de bandido que foi solto, vamos para um caso que chocou o Brasil. André do Rep, um dos maiores traficantes do país, que está foragido depois de ter sido tirado da cadeia por ordem de um ministro do Supremo. Pessoal, isso aqui é grande mídia, tá, pessoal? Isso aqui é grande mídia mostrando coisas assim absurdas que acontecem no Brasil e a frustração, né? A revolta de um povo. Ontem mesmo eu vi uma notícia onde as vítimas acabaram de dar umas pauladas de um chefe do PCC. Quer dizer, você começa a ver essas coisas acontecendo porque nós temos um governo hoje que é um absurdo, um absurdo total. Um governo que realmente protege aqui o outro lado, sempre do lado errado. Nós temos hoje no Brasil o governo que está sempre do lado errado. Então esse que é o maior problema que nós temos hoje e nós precisamos lutar muito para que isso mude, né? Precisamos lutar muito. Vamos lá, na matéria principal do nosso dia hoje, vamos ver isso aqui. Olha isso aqui, ó. Os grandes desafios políticos que esperam Lula em 2024 em um país ainda bastante dividido ideologicamente. Então o Brasil está completamente dividido ideologicamente e nós precisamos fazer uma análise rápida sobre isso, tá? É uma estratégia política você dividir o país. Porque, primeiramente, o Lula quer uma divisão. O Lula luta pela divisão. Então esse é o trabalho do Lula, dividir o país. O Lula, em seu primeiro governo, ele atacou os bolsonaristas, atacou as pessoas de direita, nos chamou de nome. Quer dizer, aquele absurdo foi feito durante esse governo desse ano. Basicamente isso. Agora, quando a gente fala da polarização, ela beneficia claramente o Lula e o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro de um lado, o Lula do outro, é o que tem hoje de mais popular no Brasil, politicamente falando. As eleições de 2024 serão, todas elas, praticamente entre Bolsonaro e Lula. Lembrando a você que o objetivo do PL, o objetivo do presidente Bolsonaro, é alcançar entre mil a mil e quinhentos vereadores e prefeituras. Lembrando a você que o PL tem o quê? Trezentas e poucas? Então é uma visão muito audaciosa, mas nós poderemos alcançar e temos que lutar para isso. É uma meta sensacional que nós precisamos alcançar. Mas essa meta tem dado muito medo ao Lula. E por isso, no dia de oito, o Lula fará esse papel ridículo, esse papel besta de querer fazer um show com o que aconteceu no dia oito. Porque o Lula começa a campanha política. É isso que ele vai tentar fazer. Então nós temos que entender isso. Vamos lá. Em um país ainda bastante dividido, logicamente, o presidente terá que contornar um congresso hostil. Então o congresso é hostil. Somente algumas pessoas da direita acreditam que o Lula tenha comprado o congresso. Mesmo quando você dá uma investigação dentro da esquerda, dentro do núcleo do PT, a base petista, eles estão chorando de medo porque o Lula não conseguiu passar o que ele gostaria de passar. De 48 emendas, só passaram nove. Então o Lula não consegue fazer o que ele quer. Muitas pessoas dizem que o Lula está dentro do centrão. Muitas pessoas... Quer dizer, a direita acredita que o Lula comprou o centrão. E já as pessoas do centrão acreditam que o centrão comprou o Lula. Então um acredita que o centrão está dentro do PT, outros acreditam que o PT está dentro do centrão. Então quem está no comando nesse governo não é o Lula. É o próprio centrão. O centrão tem evitado o Lula de colapsar o Brasil. O Brasil já teria virado um colapso se não fosse pela ajuda da própria direita e o centrão de salvar o Brasil por muitas vezes. O Lula começou um governo querendo estourar a boca do Brasil, fazendo com que o Banco Central não fosse independente. Se o Lula tivesse conseguido isso, o Brasil teria afundado. Teríamos uma inflação chegando a 10, teríamos um colapso financeiro em 2024. Mas a própria direita, junto com o centrão, falou você não vai tocar no Banco Central. A independência continua porque nós decidimos. Uma coisa que foi decidida no governo Bolsonaro. Então você entende por que o governo Lula teve um crescimento medíocre em 2023. E terá provavelmente um crescimento medíocre em 2024. Mas o Lula, comprando a mídia, comprando a narrativa, vai tentar fazer muita jogada para enganar os trouxas. Muitos trouxas serão enganados. Sendo que, já li uma notícia para você, que 16% do que votaram no Lula já o rejeitam. Então isso é bom. Então nós teremos um congresso hostil em meio da prioritária. E é difícil a eleição municipal. Então nós teremos uma eleição difícil municipal. Essa eleição municipal será um termômetro do que como o Brasil está depois de tudo que aconteceu em 2022. Nós teremos um termômetro em 2024. Então isso é importante que a gente venha perceber. Uma outra coisa muito importante que vocês precisam observar é isso aqui. Os desafios dos parlamentares mais poderosos do país em 2024. As articulações para sucessão na Câmara e no Senado são estratégicas para os planos de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque, queira você ou não, pessoal, a realidade dói. Mas a realidade é que só tem poucos tempos do ano ou de um mandato aonde os deputados, os senadores, os prefeitos, governadores, os políticos em geral, eles se preocupam realmente com o povo. Existem momentos, poucos momentos na vida de um político aonde ele começa a prestar atenção na vida do povo. E o momento é exatamente o momento aonde tem eleição. Esse ano será ano de eleição municipal e também será, no final do ano, eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Começando em 2025, nós teremos um novo presidente do Senado, um novo presidente da Câmara. Então, nesse momento, é o momento em que esses políticos que nunca nos dão ouvidos começam a nos ouvir para ganhar o nosso voto, para ganhar o nosso apoio. Lembrando a você que o deputado vai votar em um presidente da Câmara dependendo da aprovação do povo, o que o povo fizer. Então, agora, em 2023, nós teremos essa vantagem ao nosso lado, de nós podermos negociar com esses deputados, senadores, todos os políticos, para que a gente possa ganhar algo em nosso benefício. Então, precisamos abrir os olhos e fazer esse jogo. precisamos, nesse momento, começar a pensar, começar a nos unir, começar a trabalhar, porque é momento da gente conseguir resultados. É momento, pessoal, de que eles vão dar ouvidos, porque agora eles precisam de algo em troca. Eles estão precisando do nosso voto, estão precisando do nosso apoio. Então, esse é o momento da gente ir para cima de tudo, com tudo, para cima do Lula. Precisamos ir para cima do Lula, precisamos mostrar quem Lula é, precisamos mostrar que nós não aceitamos o que o Lula está fazendo com o Brasil, precisamos mostrar as verdades de que o Lula está destruindo o nosso Brasil. Se nós pudéssemos falar, por exemplo, da questão do próprio Dengue, ué, já vão começar a chamar o Lula de genocida? Ou está muito cedo ainda? Não tem pessoas aí que já comprou a vacina? Não comprou por quê? É muito cara. Por que o pessoal não está sendo vacinado? Ah, e cadê os questionamentos? Não eram esses os questionamentos? Por que não começamos esses questionamentos? Então, 2024 será um ano muito difícil para o Lula. Precisamos entender isso. Esse é o jogo. Vamos lá. Ricardo Salles diz aliado que vai tirar o pé das eleições de São Paulo. Cara, a eleição de São Paulo é uma eleição problemática. Nós temos o Boulos, que está liderando nas pesquisas, com o Nunes, às vezes, em algumas pesquisas, empatados um pouquinho à frente. Então, a grande verdade é que a cidade de São Paulo é uma cidade que vota centrão e esquerda. E o Salles, como o melhor deles, sem dúvida, é um direito à raiz. E as análises dos cientistas políticos que estudam São Paulo apontam que é muito difícil ou muito improvável que um direito à raiz consiga se eleger na cidade de São Paulo. Então, ali, ele precisa de uma coalizão. O Tarcísio está apoiando o Nunes, o Bolsonaro apoiando o Nunes, a direita toda apoiando o Nunes, para ver se a gente consegue derrotar o Boulos no segundo turno. O Boulos teve uma caída significante depois dele falar esse montão de bobagem, ficar apoiando manifestações e também ser a favor do Hamas. Isso aí deu uma queimada no filme dele. Mas, infelizmente, é muito difícil a gente tentar colocar um direito à raiz na cidade de São Paulo. Talvez uma cidade no interior, uma outra cidade grande de São Paulo, poderia ser possível. Mas, ali, fica muito complicado a gente ver isso aí. Fica complicado. Talvez um outro lugar ele conseguiria. Mas aquela coisa que nós estamos discutindo aqui no nosso canal. Será que é vantajoso as pessoas saírem de deputados federais e entrarem para prefeituras, entrarem para outros? É complicado, porque a gente ganha uma prefeitura, mas nós perdemos um deputado. E o prefeito, que é bom para a cidade, o prefeito não é uma guerra ideológica, ele não faz muitas coisas que têm a ver com o Brasil. Eles ficam focados na região onde eles estão. Então, para a cidade pode ser bom, mas para o país é muito melhor termos deputados fortes como deputados federais. Então, é um problema que nós temos sério, que nós precisamos repensar essa direita, porque se nós perdermos todos os nossos bons deputados para prefeituras, cara, como é que vai ficar a nossa luta para o Brasil? Vai ficar complicada. Vamos lá. Terremoto de 4.1 graus atinge a Califórnia. Olha, isso aqui supostamente foi perto aqui da minha casa. Eu estou vendo aqui o mapa, falar de Long Beach, Anaheim, Los Angeles, Santa Ana, Oceanside. Então, Newport Beach está aqui pertinho, onde eu trabalho, moro aqui perto. E, cara, não chegou nada. Eu não senti nada. Não sei se eu estava dormindo, mas, graças a Deus, tudo bem aqui na Califórnia. Não vi nada disso. As ondas estão gigantes, mas a Califórnia, sempre assim, uma vez, duas vezes por ano, nós temos ondas gigantes. Nada novo. Crozoé. Brix ampliado nasce com 80% de autocracias. Quer dizer, o Brix é um lixo. O Brix 10. Olha aí. O Brix 10 nasce com uma maioria de ditaduras e autocracias. Claro. Por isso que o Millet saiu. E aquela coisa que eu falo, o Bolsonaro também deveria ter saído dessa nojeira que é o Brix. Hoje nós temos o Brix, que é um grupo ideológico nojento de ditadores. E agora você tem o Lula junto, que, na minha opinião, também é um ditador. Então é isso que é o Brix. Um grupo de ditadores ideológicos. A Crozoé. O Itamaraty é dos russos. Exatamente. O Brasil apoia a Rússia, apoia a Hamas, apoia a Venezuela, apoia os BRICS. É uma visão ideológica que de nada serve para o povo brasileiro. É uma destruição de qualquer democracia. É um nojo de ver, por exemplo, a Globo dizendo que o Lula salvou a democracia quando o Lula é pró-Rússia e não pró-Ucrânia. Que o Lula salvou a democracia quando o Lula é pró-Hamas e não pró-Israel. O Lula salvou a democracia, mas ele é amigo do Maduro e não amigo do carinha da Guiana. Então é um absurdo total. Mas quando o PIX bate, eles têm que responder. Galera, é isso aí. Deus abençoe todos vocês. É isso que a gente ia falar hoje. Às três da tarde, voltaremos com a nossa live diária, que nós mudamos de horário. Às três da tarde, todos os dias, porque eu tenho que trabalhar logo depois da live e não tenho como fazer a live às 17h30, como fazíamos antes. Então, horário normal. Agora, todos os dias, são às 15h. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo às 15h.